Envelhecimento, sinônimo de conquista e oportunidade. Tem um nome próprio, tem até número de identidade. Tem residência, casa própria, CEP da nossa localidade. Pare um pouco e escuta uma receita boa de longevidade. Vou começar com despertar e ser grato na totalidade. Espreguiçar, sentir o corpo, respirar com tranquilidade. Levantar com demora. Para perceber qualquer necessidade. Um pé de cada vez. Só para garantir uma melhor agilidade. No espelho, um sorriso frouxo. Para ativar toda a vaidade. Cada marca no rosto uma história. Isso é sinal de intensidade. Dá até tempo de perceber a força e prosperidade. A olhar para si mesmo e manifestar interesse e cordialidade. Do outro lado da janela, o sol forte e o calor dessa cidade. Meu rico Nortense. É de transpirar farta personalidade. Essa gente inspira e ensina sobre resiliência e comunidade. Dou mais um passo para superar qualquer vulnerabilidade. No aconchego do lar, nossa família é questão de afinidade. Nem sempre tem o mesmo sangue e segue tal elegibilidade. Tem que ser movida por afeto, conquista e amabilidade. Tem que cuidar, ser paciente e multiplicar força e unidade. A ocupação é vivenciar formas de potencializar a felicidade. Cada dia é uma novidade, porque o bom é novo. É a variedade. Pode ter costura, artesanato. Barro, que é a riqueza dessa cidade. O importante é ter amor para movimentar a cabeça e ludicidade. O lazer se confunde com colocar o corpo em plena atividade. Pode ser caminhada com amigos e até forró da terceira idade. Se terminar em aconchego, dou valor, porque tem que ter jovialidade. Quem disse que não se pode amar e gozar com a avança da idade? Tem que buscar prazer, resgatar nossa razão de prosperidade. É prazer na vida. De viver sorrindo e aproveitar cada possibilidade. É reconhecer toda a trajetória e inspirar razões para a felicidade. Fica aqui minha dica. A escolha é sua. Aproveite a maturidade. Aproveite a maturidade. O que é isso?